A rua 15 de novembro está com um trecho bloqueado desde a tarde dessa quinta-feira. O repórter Lua Azevedo foi até lá e conta pra gente os detalhes. Bom dia, Lua. Quem passar pela 15 de novembro tem que ter cuidado redobrado. Explica melhor isso pra gente. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham. Precisa ter cuidado mesmo, porque ontem pela tarde ocorreu a queda de parte do revestimento da fachada de um prédio comercial, um prédio muito conhecido aqui no centro, mais especificamente na rua do Calçadão da 15, a gente chama de Calçadão aqui em Curitiba. Depois do acidente, o local foi vistoriado pela Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis de Curitiba e durante a inspeção a COSED interditou a área em frente ao prédio. Ainda existe risco iminente de novas quedas de material, né? Por isso mesmo a COSED ainda informa que serão necessárias algumas medidas estruturais para garantir a segurança do local, como a instalação de telas e também bandejas de proteção. É possível observar aqui atrás de mim que a gente tem uma área já interditada, é uma área bem grande, né? Sobra pouco espaço ali para passeio dos pedestres, mas isso tudo é para segurança, né? Importante ver que essa área continua sinalizada com fitas e barreiras e o local vai permanecer ainda isolado até que a segurança esteja completamente garantida. Parece coisa de filme, né, Giovana? Parece, parece coisa de filme.